Agora é Roque Prefeito 13. Coisa boa é carinho de vó, não é mesmo? Roque adorava estar na casa da vó, descobrir o gosto pelos livros de história e ler versículos da Bíblia para ela. A mãe, advogada e professora, sempre encontrava tempo para tomar as lições de casa e incentivar Roque nos estudos. Foi com essas duas mulheres que ele compreendeu o valor da família, do respeito, da honestidade, do trabalho. Roque foi longe e se transformou em cientista social, mestre em leis, educador, apaixonado. Com promissora carreira acadêmica, como professor universitário, lá em Belo Horizonte, Roque deu uma guinada em sua vida e resolveu voltar para Ribeirão. É que o amor pela mãe falou mais alto. Ele veio para ficar ao lado dela, no momento que ela mais precisava. Eu sei disso tudo porque eu sou Jorge Marcos, pai do Roque. Eu me sinto realizado em ver o ser humano que Roque se tornou. Roque é corajoso, amigo, correto e leal. Esse é o Roque. Agora é Roque. A educação está no meu sangue. Foi a educação que me trouxe até aqui. E eu sei o quanto ela é importante para as nossas crianças, para a nossa cidade. E a gente traçou um plano para fazer uma escola viva. O que é isso? É professor motivado, escola bem cuidada, alunos acolhidos e interessados em aprender. Dá para fazer? Dá demais. E a gente ainda pode combinar educação com cultura, esporte, saúde, segurança alimentar, com merenda todos os dias do ano para as crianças que mais precisam. Aí vai ficar bonito. Roque Prefeito 13. Fizinho 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 Fizinho